We back boys, como eu sou o PS Live, hoje eu vou jogar o Veruzic e me falaram que essa equipe aqui pegou top 1 na ladder OU E eu lembro que em XY, se não me engano, como em XY tinha uma equipe bem parecida com isso É um Bird Spam, na verdade é a mesma equipe, só que tirou o Telofly e colocou o Miner E obviamente tem Zmove agora, que a equipe antiga não tinha Na verdade, se eu não me engano, a equipe antiga não tinha a Zmove também, era a Recall Mas eu lembro desse... Eu sei que Marlon não tinha, obviamente, mas eu lembro dessa equipe, eu gostava bastante de usar ela É um Office Voice, é só clicar botar Não sei o qual boa ela está na atualidade da game, mas acredito que atualmente ela não esteja Porque se ela de fato pegou top 1 na ladder, todo mundo vai estar usando ou alterando ela E bom, vou jogar um pouco com ela aqui, porque eu gosto, eu acho divertido esse tipo de equipe Mesmo eu não achando muito sólido Enfim, eu vou começar com isso, porque eu tenho Skill Swap pra Dance E a única maneira dele driblar isso, é se ele não Mega Evolui no primeiro turno Mas começou com o Skull Pitch, e aqui eu já senti que eu estou sendo cautelado Porque tipo, se eu da Taut, ele me dá um calteiro em duas vezes, eu acho que eu sou forçado da... Na verdade eu posso dar Skill Swap e depois Rocks, não? Pegar o Speed Boost dele pra mim É, eu vou dar Skill Swap primeiro Eu quero seu Speed Boost, me dê, é meu Não, eu te pertenço mais, meu amigo É meu, Guime É que eu vou botar minhas Rocks em campo Very nice Eu budei a resolução do meu Camtasia Eu não estou gravando essa parte aqui de baixo Onde fica meu Nick e tal Não sei se vai ficar ruim no YouTube Mas... Acho que não, porque o importante vocês estão vendo aqui Mas enfim Botar minhas Rocks em campo, vai entrar com mil E... Precisamente da Taut, porque eu não quero esse Dede Fog Espero que ele dê Dede Fog pra eu explodir ele E é, velho, nice Eu estou botando Rocks em campo Aqui eu dou Kabum Eu dou Kabum de fato Porque tipo... Não, eu dou Kabum porque em seguida eu entro com qualquer coisa em setor Porque essa equipe é bastante assim Essa equipe é botar Rocks em campo pra ir bater Eu gosto dessa equipe, eu acho muito divertido esse... Esse tipo de equipe Esse tipo de archetype Ahm... Mas qual que é o melhor Pokémon? Eu posso entrar com pinça da Sword Dance, só que o Lanthus pode ser Skyrath Então acho que o Manoth é o melhor play Principalmente que eu tenho o Wicberry Eu sou Raiden... Por que que ele tem Raidence, né? Z Raidence? Isso que eu... Eu acho que é só pra tirar Tandu Wave, alguma coisa assim Enfim... Vou ir pro Manoth E fazer o que essa equipe faz de melhor Eu vou ser topar O lado ruim é que ele tem uma Tapu Fini Mas eu resolvi entrar com o Lanthus que é fenomenal pra mim Very nice Eu acho que esse Lanthus é Scarf Eu só sei que vou bater com o Surf E do Explosion Ok Vou recuperar todo o meu HP Não todo, mas boa parte dele Very nice E aqui eu acredito que vai entrar ou a... Ou a Diense ou a Tapu Fini Se ele souber da equipe entra com a Tapu Fini Mas se ele não souber, provavelmente entra com a Diense Porque ele não sabe que eu não tenho energy ball Ele pode entrar com... Com... Skullipeed também Que ele é naturalmente mais rápido que eu Só que eu não sei Skullipeed me dar no hit KO Mas acredito que não Mas enfim Mega entrou Eu posso entrar com o Drill Só que... Drill meio que virou um incondition Que ele deixou eu nocautear o único Intimidator Barra... Mandaram uma mensagem no Steam pra mim Intimidator Barra... A... Grouching multis da equipe dele Jesus Christ, entendeu? Véi Eu nunca... Eu nunca me diverti tanto jogando Jogando... Jogando Overused, cara Eu realmente gosto dessa equipe, mano Me lembra de Go AXX É muito da hora Eu não acho sólido essa equipe A... Tipo... Eu sei que a equipe é boa Mas eu não acho sólido A frescura é minha A... Mas eu adoro jogar com ela Eu acho muito divertido Eu acho mesmo Eu falo isso um monte de vezes Mas eu... Eu realmente estou me divertindo A... Eu acho que eu posso ganhar com o Miner aqui, não? Aliás, ele pode ter Scout Eu quero passar para os fins agora estão usando Scout Eu posso ganhar com o Pinser então Eu entro com o Pinser We dance, boys We dance E a gente ganhou o jogo Very nice Vai ganhar com o Pinser então We dance, boys We dance Vamos dançar na cara dele Ahn... Eu meio que quero dançar na forma regular Porque ele pode ter Scout E eu não quero que ele me queime Só que ele não tinha Scout Very nice GG A não ser que o... Que o Pinser seja Scarf ou... Ou como se chama? A não ser que o Pinser não Ou com... Com o Miner Ok, se a gente dá Close Combat aqui Explodir a cara desse Hitler Se ele for Scarf Ou se eu estou com o Draco Knight Ou com... Aliás, eu estou com o Miner ganhando aí Ok, eu estou com o Scolipide em seguida Ahn... Não entendi muito bem esse player Porque tipo... Se você vai diminuir minhas defeitos Mas eu tenho prioridade Não adianta nada Fih Se a gente vai clicar ataque aqui Nocautear seu Scolipide Dissumente varrei com o Pinser Very nice, cara Eu não sei como que eu não coloco no Thumbnail Eu acho que colocar o Pinser Eu acho que eu... Não coloquei Pinser até agora no Thumbnail Se não me engano I don't know Ahn... Talvez o Menef também Eu acho que eu nunca coloquei Menef I don't know Eu tenho que pensar ainda Nem sei se de fato eu vou... Vou taposar nesse vídeo Eu devo taposar sim Mas... Enfim Vamos para mais uma partida Vamos continuar Clicando o botão com essa equipe Oh my god Ah... Acabou a diversão Que eu estou enfrentando Está saindo na install É uma semi-install Mas acabou a diversão Acabou, guys Acabou Mas eu acho que dá para vencer ainda Porque... A... O... Isso aqui dele Está sobrecarregado Eu vou começar com a Azov Eu vou começar com o Starm Eu acho que vai spamar o Rapid Spin Se esse cara for esperto Ele vai spamar o Red Spin Do Scout primeiro Ok É Speed Tie Eu espero que eu consiga vencer Speed Tie Mas eu não estou confiante Eu vou conseguir vencer Speed Tie Ok, vencer Speed Tie Isso é bom E não do Recover Nice É isso E aqui Eu não sei se a escadril nocautei nessa range E eu não quero entrar com nada que permite que ele dê a Burn Porque senão eu vou estar em uma situação desconfortável Hum... Uff... 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 Big Wolf, guys Big Wolf Eu quero minhas Rocks em campo Eu vou entrar com o Drill Eu tenho quase certeza que ele vai trocar para o Skyrimony Mas eu vou dar Earthquake aqui Eu não sei qual bloco vocês sabem Eu acho que ela é defensiva Se eu vou dar Earthquake Skyrimony vai entrar E se um oponente for esperto Ele faz double Porque é óbvio que eu vou entrar com alguma coisa para... Ih, rapaz, ele deixou Star na minha cara What? Não concordo muito com esse play Mas... We take those Hum... Acredito com o Menef Ser tupo na cara dele Uff, ele tem 200 control Ok, então esse cara realmente Buildou essa equipe para ferrar com... Com esse arquiteto que eu estou usando Ahn... Eu vou em Pincer da Sword Dance Que ele vai em Chance aqui Na Alpha Vinosaur Ok, melhor ainda E eu vou simplesmente... We dance, boys We dance We dance, boys We dance Eu estou de boa trocando meu Skyrimony Pelo... Pelo Pincer dele Aliás, vice-versa Porque tipo... Se eu enfraquecer ou me livrar do Skyrimony Abre para o meu Dragon Knight Então eu estou bem de boa com isso Ele deu Rush Eu causo quanto? 69 Ok Você não vai conseguir me salhar filho Você vai ter que sacar alguém aqui Ou você saca o Skyrim Ou você saca o Ripalda Você escolhe Railwind Caiu Escadril Very nice E aqui Ele se mete da Iron Head Não tem motivo não Nada Iron Head Foi ripar o Dawn Outro Rock Helmuth da equipe dele E provavelmente a gente vai tentar colocar rocks aqui no meu campo, I guess Por causa do Pincer E do... E do Dragon Knight Se a gente vai entrar com o Menef E... Eu quero muito dar esse Beam Para punir caso ele vá hard para o... O Vinossaur Mas o melhor é play da Teoglone Olha, foi hard o Vinossaur Ok, tudo bem Tudo bem Foi good Foi good Hummm Eu espero que o Gatrain não me nocautei nessa range Porque eu realmente quero dar o Raid Spin E eu quero cair no Rock Helmuth Eu quero Rock Helmuth no nocautei Eu espero que o Gatrain dele coloque eu na range do Rock Helmuth Infelizmente não colocou Mas it's fine Dar o Raid Spin aqui Eu vou voltar com o Ripal Eu vou voltar com o Menef E a gente vai ficar fazendo esse play por um bom tempo Porque eu realmente não quero rocks no campo Mas ele quer muito rocks em campo Por causa do Dragonite também do... Do Pincer O Pincer entra mais uma vez que o rocks em campo Eu tento tomar cuidado só com a magia né Mas eu to bem confiante que se ele deixar Eu manter o ripo dele low Que parece que ele vai deixar Eu consigo vencer com... Eu consigo vencer com... Como se chama? Eu consigo vencer com... Rapaz Eu consigo vencer com um desses dois sweepers aqui Ok... Minas War entrou Eu vou bater nesse turno com... Eu vou dar o Raid Spin de novo Porque tipo... Se ele for ripo Ah... Ele provavelmente vai tentar dar Isaac off, I guess Eu não creio que ele vai colocar rocks aqui não Ou será que ele vai? Vamos ver Não... Tentou colocar rocks É... Ele tá ligado que ele não pode Que ele não pode deixar a rocks fora de campo Mas ao mesmo tempo ele... Meio que abri pro Pincer Eu vou dar esse beam direto Porque eu to com o objetivo de Enfraquecer o Vinosauri E já sacar o... O Escadril agora Essa não vai servir mais pra nada Dá pra pescar um Freeze aqui também Eu dei o Critical Hit Seria melhor se fosse um Freeze Mas... It's fine E aqui eu vou pro... Eu vou ir pro Drill Pra saque Isso... O Drill não vai servir mais pra nada Rip Drill E cobrir também ele dar Synthesis Que eu podia dar Raid Spin em seguida Hum... Eu acho que o meu melhor placement É entrar com o Pincer Eu vou levar 50... Eu vou levar 49% 49% Eu ainda resisto no Rock Helmet Hum... Se eu entrar com isso aqui Ele não consegue me dar... Me botar pra dormir Porque eu tenho o Shield Down Mas eu ganho com isso Eu não sei o quanto que isso aqui causa Nesses Pokémons aqui Eu quero garantir que eu vou conseguir Me livrar do Ripaw Down Porque tipo... Se eu for pro Pincer Ele vai sacar o Skyrim 100% Eu acho que Dragonite é o play não Então será que eu não sei o set da Magna dele Eu gostaria de fraquecer a Magna primeiro É... Eu vou ir pro Pincer E eu acho que eu quero errar pro Rock Helmet Pelo tanto de HP que eu tomo Mas tudo bem Vou dar... Vou dar Frustration aqui Eu espero que ele vá pro Ripaw E não pro Skyrimony Mas... Ele tá jogando bem com a equipe dele E a equipe dele é bem anti-Bird Spam Esses dois são Rock Helmet Mas... A doença a gente control Realmente me ferrou muito Se a gente dar Frustration aqui Vamos ver o que ele vai fazer É Choke se ele for pra Magna Porque se eu for praquecer Magna Eu acho que eu consigo ganhar com Magna Eu ainda não sei quanta de dano eu preciso no Ripaw Dá pra ganhar entretanto Eu só sei que eu não quero também... Ah... Ele foi Magna? What? Por que ele foi Magna? Por que você quer EV Magna? Você tá usando a equipe Gorda Por que você foi Magna? Ou será que é Shift Gear? Se for Shift Gear, eu mamei Mas enfim... Dá Close Command Causa 32 Eu acho que é Assault Vest Ok... Thunderbolt Eu acho até que é compreensível por que ele fez esse play Por que... Eu não posso retupar na cara de ninguém agora Então não foi tão bad esse play Mas... O Maidon tá abrindo aqui E eu sou forçado a tentar nocautear ele Corp Quake do Dragon Knight É o único Pokémon que eu posso fazer esse play Eu acho que ele conhece essa equipe Então... Imagina que eu não fosse trocar E ele não vai entrar com o Skarmoner Por que ele deve conhecer essa equipe E se ele entrar com o Ripaw Que de fato ele entrou Eu meio que sou forçado a Dragon Dance aqui E torcer pra que... Uau... Ele deu Toxic? Não imagina que fosse dar Toxic Eu tenho quase certeza que você vai sacar o Skarmoner aqui Você vai sacar o Skarmoner É... Ok Eu não dei Eu não dei Ziflar Porque era muito óbvio o saco do Skarmoner Só espera acertar Please Dragon Knight Acerto Por favor Não é Talvez você vai chance aqui Será que... Não... Eu preciso dar chance vivo ainda Por que agora meu Zmove garante um nuke alguma coisa Por isso que eu não... Por isso que eu não queria dar Zmove direto É... Agora eu garanto nuke alguma coisa Very nice Mas... Eu acho que chance do Tuxahit Mas... Eu tenho que dar a superção no Sky Striking aí É o único play que eu tenho aqui Será que ficar bem low eu estou de boa pelo menos Ok, ficou bem low Soft Boilet E aqui? Hum... Eu não sei se Minor vence Eu não sei quanto que Minor causa nesses dois Pokéballs Será que o Minor consegue vencer? Ou será que eu vou para o Menef primeiro? Porque o Menef pode dar Tail Glow Enfraquecer mais a Chance E Setupar no Vinossaur Que eu acho que é mais safe Se eu setupar no Vinossaur não Eu acho que eu vou para o Menef primeiro Menef é mais inútil também Dar Tail Glow aqui Eu não creio que ele vai ficar na Chance na minha cara Porque eu acho que eu consigo vencer essa Chance Com a combinação de Tail Glow mais Mais Rain Dance E sem contar também que eu vou tirar um dano enorme no Vinossaur Se ele ficar... Se ele deixar o Setupar dois Dois Tail Glows Eu realmente acho que ele vai cair fora Eu realmente acho que ele vai no Vinossaur Mas eu não sei os cálculos do Minor contra isso Enfim, Tail Glow Thunder Wave Eu sou obrigado a Rain Dance aqui Eu espero não ficar fupada Very nice E aqui We keep dancing boys We keep glowing no caso We don't dance, we glow Se eu der um Freeze aqui é GG Ou um Critic Uff! 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 Ok! We got it! Eu não sabia que o Medof era tão forte assim Holy cow! Eu acho que a gente venceu Porque o Tanko é o Seis Mitosa Eu o Tanko é o Seis Mitosa Uff! Very nice Hum... Eu acho que eu posso dar o Tail Glow É... Eu posso ser Grid aqui Porque ele obviamente está querendo instalar minha Rain Very nice Uff! Eu acho que é o primeiro Sweep de Medof que eu fiz em toda minha vida Na verdade não em toda minha vida Mas sim em SM É... não vai conseguir instalar Eu causo muito dano Very nice GG guys We won! Man! Eu... 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 eu quero ganhar com o Miner mano Eu quero ganhar com o Miner velho Mas... Eu não sei os cálculos do Miner Eu não sei qual bom o Miner é Eu nunca usei esse Pokémon Overused Mas... enfim... Hum... Vamos ver se o Miner é o Koko ganha aqui We... we think guys We think We think We think We think We talk Ou... eu tenho que pensar aqui Koko ganha Eu não sei como que eu ganho com o Toxap X Ou com o Toxap X Ou com o Toxap X Eu não sei qual que eu ganho com esse partido não Mas enfim... Hum... Resid control dele pode ser um desses dois Hum... Eu acho que o Dragonite... Não... Toxap X é anói Mas eu acho que eu consigo quebrar A equipe dele Ou com o Dragonite ou com o Pincer E se eu empaco com o Miner I don't know Enfim... tipo... A estratégia de começar sempre com o Qual Azen O... Sorry O lado ruim que ele é mais rápido aqui ó Hum... É... eu comecei mal Eu esqueci que o Torneiros é mais rápido aqui ó Ele pode dar... Taunt Ele pode dar Hurricane Como que eu vejo Torneiros com essa equipe? I... Don't know... Eu acho que... Ih rapaz... eu não sei mano Como que eu vejo Torneiros com essa equipe? Porque ele pode ter Taunt Ou ele pode simplesmente bater e dar de fog depois Hum... Eu acho que foi para o Miner Miner ou a Leia Torneiros não? Ok Ele com certeza vai dar U-Turn aqui O que faz querer ir para o Ace of the Heart Mas esse cliente vai dar de fog depois Na verdade ele não tem U-Turn Eu acho que ele é Taunt Eu não sei mano Eu não sei velho... Eu não sei velho... Eu não tenho ideia... Ahm... Sei lá... Vou dar Edge no Choke Não... Ele tem U-Turn... Ok... Eu não sei mano... Eu não sei como que eu vejo Torneiros com essa equipe Eu realmente não vejo como... Caramba eu tirei 19? What? Rapaz? Eu tirei 19 disso aqui... Foi um bom dano... Mas... Eu acho que ele é Scarf não? Eu sei que ele naturalmente é mais rápido que eu Eu acho que sou forçado em Drill Eu acho que sou forçado em Drill Porque... Eu aleio... Os dois Stabs dele Infelizmente eu to preso então eu não posso... Fazer Double... Eu tenho quase que ser Choice Eu dar Rock Slide no Choke dele para o Tornado Mas foi para o Grayson Que eu imaginei que seria o play mais correto dele fazer mesmo E aqui eu vou para o Ace of e tentar botar meus Bands em campo É que ele botou os Bands dele também Então eu vou botar meus Bands Eu posso dar White Spin mais tarde Na verdade não porque... No momento que eu dar White Spin o Tornado me ferra Não dei Return Fica comigo Não vai embora Ele foi embora RIP! Tava muito cedo pra ir embora Ele foi embora guys Oh sorry Oh my god Eu queria que ele ficasse comigo Ele foi embora RIP! Me sinto sozinho Come on Fiquei com quem foi embora Tava cedo demais pra ele ir embora Ahn... Eu vou fazer o Bowser Blade da Red Spin Man Eu vou fazer esse Bowser Blade da Red Spin Porque tipo Se ele me não cateia com o ID Power Fire Ele me dava Free Switch Só que esse cara é esperto Esse cara tá sabendo jogar bem certinho Eu odeio esse cara Ele tá jogando certinho Ah velho Eu cansei disso Eu cansei disso Eu cansei disso We smash We smash We smash We smash Não tem nada ruim que vai entrar o Toxapex Da Raze Aliás eu acho que o Toxapex é a Speed Defense Por que ele entrou com a abelha? What? What? Dude What? Eu acho que foi Miss Click Miss Click Por que não faz sentido ter entrado com a abelha? Eu acho que foi Miss Click Espera aí Sério mesmo que eu vou suipar demais? Ele não respondeu ao R.I.P Por que ele entrou com a abelha? Eu acho que foi Miss Click Miss Click É eu percebi Eu não ia vencer esse jogo Mas o cara me deu o jogo Ok Eu entendo Continuando da Acromedic Ok Tipo Eu só venci essa partida Porque meu oponente fez Miss Click Na verdade ele falou que fez um play idiota Mas Eu Eu não entendi o que ele pensou Entre entrar com a abelha Eu Eu não sei o que ele pensou Eu só sei que tipo Eu sou empenho com o Marda Não foi Não foi da maneira que eu queria Não foi por méritos meus Mas We think those Eu não vou reclamar Mas Enfim Fazer mais uma partida com essa equipe aqui Estou me divertindo muito Está 3-0 já É realmente esse matchup aí Do Tornadas Eu só venci porque o oponente chocou Porque tipo Pelo dano que ele levou de Acrobatics Eu acho que ele tancava 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 Earthquake Tuk 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 Apex Eu podia dar Raze Então eu sei que eu podia dar Shell Smash depois E Torcer para ele não dar Scout Burn Mas Eu não sei Na minha opinião o cara chocou hard Enfim Eu meio que quero conversar com o Minor Porque agora que eu percebi Porque agora que eu percebi que Tornadas é muito bom contra a minha equipe Eu preciso Eu preciso começar com uma coisa que não deixe o Tornadas sem Tornadas Eu tenho que começar com o Minor Eu tenho que começar com o Hitler Eu tô tão que o Tiger Subway Mas... tudo bem Eu só vou fazer um shoto dele Uuuuuff Tchau Minor Então, eu tanca isso Tx OK TxR Ele é Mas, whatever Eu vou dar acrobatic, eu acho que nocautei Porque ele é o Finsivão e eu quero cobrir um choke dele E ir para o Tornidas O crítico não importou O lado ruim é que agora eu vou mamar Muito hard para o Tornidas O Tornidas vai ser bem chato lidar Eu não sei porque começou com o Hitron Era Free Rocks para mim Ahn, aqui eu trouxe Celia Eu acho que eu não posso deixar ele ganhar Bishibush de graça E eu acho que a Celia É o meu Pokémon Para colocar meus Bands no campo Eu posso dar Taunt também E ela não dar Lead Seed no meu Manuf Na verdade eu não posso, porque ela bate muito forte Como que eu venço Celesteiro Com essa equipe, my boys Quero ganhar Speed Defense Eu meio que quero dar Taunt Para ela não dar Lead Seed no meu Manuf Enfim Ao invés de colocar a Rocks em campo Ao invés de colocar a Rocks em campo Nós pensamos, pessoal Nós pensamos, nós pensamos Nós pensamos, nós pensamos Eu acho que dar Taunt é a melhor play Porque eu posso retupar sem medo de nada Estão Serios? O cara me deu Rocks O cara me deu Rocks de graça Eu estou tão Tiltá com esse play Estão Serios? O cara me deu Rocks Nossa, eu estou Tiltado Essa é a última parte do vídeo Nossa, eu estou Tiltado Eu estou Tiltado, porque tipo Dar Protet era o pior play possível Dar Protet era o pior play possível Dar Protet era o pior play possível Eu não vou escaltar SetJoyce não Eu sinto o play e tem que bater Ah, é Lacor Amarilha É, Lacor Amarilha Funcionou logo de cara Very nice Please Ok Eu preciso dar esse Rendance Porque é o seguinte A Seideta do Wave O Bulo me dá Out Speed E me Revenge Killa Então eu sou forçado a dar esse Rendance Bem que podia dar um Crit Ou um Freeze Para compensar a Lacor Amarilha Mas tudo bem Eu acho que eu perco a Celestela Porque o Tornades vai entrar aqui E vai dar Revenge Crew Recaine Nada consegue pedir isso Ah Eu consigo sentar com você ainda alguma coisa? Não Não, ok Eu acho que eu não venço essa partida mais não Crew Recaine 67% Em seguida eu entro com Com Aliás, esses 7 Dragonite vence a Celestelon Eu acho que Eu talvez esteja errado Eu vou High Dragonite Viva da Dragon Dance Se ele ficar Choke Tá vendo que ele já chocou uma vez E ele me deu uma confusão ainda Man Eu vou dançar de novo Você vai me dar mesmo seu Tornados? É isso mesmo? Você não quer mais ele? Você não quer mesmo? Você não quer mais ele? Me dá então Esse cara Ok E eu não vou cair para o Rock realmente porque isso aqui é Z-Movie Eu não entendi esse play porque ele me deu Tornados? Eu tenho Rush Eu tenho quase certeza que eu te venço um É, principalmente que você faz esse péssimo play de sempre dar Protect Protect Na verdade eu não tive só um porque você tem Protect Bem lembrado We smart boys We smart Eu acho que o play é o seguinte Eu vou Manath No Leech Seed E ai 100% vai dar Protect I guess Eu posso estar errado E eu dou Rain Dance Para o Flamethrower dele não causar muito dano No meu No meu Pinser E eu dou Eu não creio que esse cara vai trocar Dá Surf Ok, ele troca o Gastron RIP Gostei o Gastron dele Tipo, esse cara tá jogando tão automático que eu nem quis predicar nada É, mas isso aqui pode me custar porque eu dei boost agora para ele Dá Sweet Dance Form regular Porque eu não quero levar A Freeze Eu não quero levar muito dano de Ice Beam E aqui eu Mega Evoluo e dou Frustration Se ele fizer um Missplay de pra Celesteira eu ganho Porque eu tenho quase certeza que Frustration é mais Close Combat no Catala Mas ele fez o play certo agora Na verdade eu acho que dar Boost nele também não foi tão relevante assim Só sei que tem que dar Close Combat aqui Um Criticado de Celesteira muito bom Infelizmente eu não consegui dar Então eu tenho Slam E aqui Eu só consigo vencer essa partida se o Se o Drill brilhar muito no Corinthians Seria tão bom se eu fosse Sword Dance aqui Mas felizmente eu não sou Luck and Bad Jesus Christ Eu tenho esse destaque no partido Mas enfim Eu vou terminar aqui porque Eu termino aqui? Não, eu termino aqui Já deu 29 minutos Mas enfim Espero que tenham curtido o vídeo Eu acho que eu tive um like Senhor pra mais Hashtag LJ2K E tipo Eu dei muito mérito pra esse cara Se eu tivesse dado Rocks E depois Taunt Esse cara teria perdido 100% Eu não vou te dizer que teria perdido 100% Porque no final do jogo Ele até usou um pouquinho do cérebro É, mas os Confusions do Hurricane também ajudaram pra caramba Porque se não fosse isso Se não fosse isso eu podia ficar dando Rush em Dragon Dance Nem se guardar do Z-Move pra Celesteela Se eu tivesse guardado o Z-Move pra Celesteela Se eu tivesse guardado o Z-Move pra Celesteela eu teria vencido Mas Como ele deu vários Confusions e tal Foi obrigado a dar o Z-Fly algo de cara Mas Yeah, a equipe também tem um bad matchup contra Contra Celesteela e Tornados Isso aqui é bem visível Principalmente Tornados na minha opinião Mas enfim Até a próxima Fui!